A Fabi me fez a seguinte pergunta, Paulosi, como é que eu faço para conviver com parentes negativos, com parentes que são pessimistas? Porque recentemente eu gravei um conteúdo dizendo assim, que a gente deve gerenciar as pessoas com quem a gente anda, com quem a gente convive. Porque essas pessoas estão influenciando as nossas crenças, os nossos comportamentos. Segundo o Jim Rohn, nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive, médias em corpo, relacionamentos, resultados financeiros. Então é muito importante que a gente ande com pessoas que tenham os resultados que a gente quer ter na nossa vida. Agora, a pergunta é, poxa, Paulosi, mas eu estou cercado de pessoas negativas na minha própria casa, eu tenho parentes que são negativos, que são pessimistas. Como eu faço para lidar com eles? Você precisa gerenciar o espaço e o tempo relacionado a essas pessoas. Então você deve diminuir o tempo com aquelas pessoas que são negativas e o espaço entre elas. Então você tem que buscar ter aproximação de vez em quando apenas. Se aquela pessoa é uma pessoa que te fere, que te machuca, que te coloca para baixo. Enquanto você estiver com essa pessoa, esteja com ela em amor. Se esforce para estar com ela em amor, só que aí você diminui a frequência e o tempo com ela. Só que a maior dificuldade é estar em amor com essas pessoas, porque nós também temos um vício emocional em brigar, em discutir com essa pessoa, ou de ser humilhado por essa pessoa. Por quê? Se a gente cresceu em um ambiente de briga com ela, ou um ambiente em que a gente sempre foi humilhado por essa pessoa, toda vez que a gente tem um sentimento, isso produz uma química no nosso corpo. E se a gente produz essa química com constância, a gente se torna viciado por ela. E aí a gente pede depois para passar por essas situações, para experimentar essa química novamente no nosso corpo, porque a gente é viciado. Então a gente vai se colocar em situações onde a gente possa ser humilhado, onde a gente possa brigar com essa pessoa por causa do nosso vício emocional. Então o problema também está na gente. Então lembre-se, quando você estiver com essa pessoa, você vai ter o desejo de produzir os sentimentos que você está acostumado em relação a ela. Então você tem que diminuir o tempo e o espaço com essa pessoa, e você tem que estar com ela em amor. Então quando você estiver com ela, procura comunicar amor, procura ser positivo. E se essa pessoa começar a brigar com você, discutir, te humilhar, você fala, opa, opa, pera aí eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer, e pega e sai. Não fica alimentando o sentimento, não fica alimentando a conversa negativa. Está com a pessoa? Esteja em amor. Ela começou a ser negativa, ela começou a falar algo, começou a brigar com você, sai rapidamente e não fica ali. Controle o seu vício, porque o seu desejo também vai ser ficar ali ouvindo, vai ser ficar ali brigando. Mas aí você fala, opa, eu preciso mudar, deixa eu sair daqui porque isso está me contaminando. E aí você pega e vai fazer outra coisa, e quando estiver com essa pessoa, esteja em amor. Então a partir de hoje, começa a colocar isso em prática na tua vida, evita estar com pessoas negativas, com pessoas que te colocam para baixo, que brigam com você, e já coloca aí num plano de ação, quem são as pessoas positivas e que tem os resultados que você quer ter, que você vai chamar para um churrasco, que você vai convidar para um almoço, que você vai começar a conviver com essa pessoa. Então você precisa fazer isso de forma ativa, você não pode esperar as outras pessoas, você tem que pensar quem é essa pessoa e chama ela e começa a conviver e muda a sua rede de relacionamento. Fez sentido isso que eu acabei de dizer? Esse conteúdo agregou valor para você? Deixa um comentário para eu saber o que você achou e marca uma pessoa que você gosta, que é uma pessoa que é referência para você e você gosta de estar com essa pessoa do seu lado porque ela agrega valor na sua vida. Um abraço!